A espécie que atacou a menina é conhecida por escorpião amarelo, muito perigoso, principalmente para idosos ou crianças. Tem uma toxina, um veneno, que é necrosante, bastante forte em crianças, bebês, crianças e também idosos. Nessas duas faixas etárias, esse veneno pode ser letal. A Dassa Vitória, de três anos, foi picada no pé no quintal de casa em Trindade, região metropolitana de Goiânia. A menina teve morte encefálica confirmada no Hospital de Doenças Tropicais. Foi a primeira morte em 207 casos atendidos aqui em Goiânia este ano. O escorpião amarelo é comum em qualquer cidade brasileira. Ele encontrou no meio urbano as condições ideais para viver e reproduzir. Tem muita comida e lugares para se esconder. O preferido dele é o lixo. As cidades, elas se tornaram um ambiente bastante favorável de proliferação de baratas. E como a barata é a principal fonte de alimentação dos escorpiões, os escorpiões vão atrás das baratas. Para o médico especialista, se uma pessoa for picada por escorpião, o atendimento rápido é fundamental. Se você puder atender em 30 minutos é o ideal. Agora, menos que isso, melhor ainda.